Música Muito bem, estamos de volta com você que está acompanhando a gente aí no SBT Tailândia e também já na página do Portal Tailândia. Estamos aqui recebendo o candidato Ney da Saúde. Vamos para uma sabatina que é essencialmente uma via sacra política. Não é uma prova de saber jurídico, mas trata-se de fazer, conhecer o candidato, esmulsar a sua biografia, os seus escritos, testar aí o seu reconhecimento social e os seus apoios também. Assistir o seu desempenho diante dos holofotes, onde as pessoas estão acompanhando nas redes sociais e agora abrimos essa oportunidade para que ele possa também falar sobre a sua candidatura através do SBT Tailândia. A sabatina será exibida com a participação de um candidato por dia, então de segunda até sexta-feira estaremos com um candidato. São cinco candidatos na nossa querida cidade de Tailândia e residentes e domiciliados. Então cada cidadão vai conhecer o porquê postulam uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então quais são as principais metas para o seu mandato parlamentar e quais as estratégias para passar das palavras para a ação, garantindo aí na prática o cumprimento prometido durante a campanha eleitoral. Então após, será feita também uma pergunta específica para cada candidato, que essa pergunta já foi formulada por integrantes daqui da imprensa, do nosso município, respaldada através de registro e no final da entrevista a gente vai estar aqui com o candidato que terá um momento livre para manifestar o pedido de votação, o pedido de voto à população tailandesa. A gente já recebe aqui o Ney da Saúde que tem 52 anos, é natural de Kametá, servidor de carreira da saúde, ex-vereador, ex-prefeito de Tailândia no período de 2013 a 2016. Na última eleição ele ficou em terceiro lugar com 7.830 votos. Candidato, seja bem-vindo aqui. Eu apresento também, está junto conosco o Cleito Rogério do Portal Tailândia, Edson Rio, jornalista e repórter aqui da nossa TV Guajará, do SBT Tailândia, e o José Naldo, que também é do Portal Tailândia. A gente começa a partir de agora, essa sabatina, e nós teremos 30 minutos, exatamente, a partir de agora, a começar com a primeira pergunta, que está já aberta e à disposição, e quem vai fazer a pergunta é o Cleito Rogério. Fique à vontade, Cleito. Muito bem, candidato, um dos temas mais relacionados nas pesquisas e junto com o povo é a questão de geração de emprego e renda. Como o senhor pretende, como deputado estadual, melhorar a renda e o emprego, não só em Tailândia, mas nessa região aqui do município? Primeiro, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui expressando as nossas ideias na Pouro de Tailândia, através do SBT e do Portal Tailândia. Sobre a sua pergunta, Cleito, a respeito de geração de emprego e renda, é algo muito peculiar, porque isso envolve as três esferas de governo, tanto municipal, estadual e federal. Na realidade é uma operação conjunta, e eu, enquanto prefeito, inclusive no último ano do meu mandato, eu comprei uma área destinada para atrair empresas para o nosso município, uma área ali na entrada da Pindorama, que hoje está lá. Na época a gente vislumbrou a atração de empresas para o nosso município, a vinda de empresas para poder gerar emprego, que hoje o nosso município carece muito disso, de geração de emprego. Isso é através de incentivos, incentivando empresas para vir de outros estados, para dentro do nosso município, para poder gerar esses empregos, para poder suprir a necessidade do nosso povo na questão de geração de emprego e renda. Muito bem. Candidato, quais são as suas propostas completas relacionadas às políticas públicas mais importantes para a nossa querida região? Afinal de contas, nós temos essa decadência de políticas públicas realmente na nossa região, e quais serão as suas propostas mais importantes, os recursos e as maneiras de implementá-las com relação à geração de emprego, segurança pública, que é um assunto muito sério ultimamente na nossa região, a educação e a juventude. Exatamente. A gente observa também essa questão de outras ações do nosso município vindo do governo federal, do governo do estado, e que para isso a Tailândia precisa de um representante para estar buscando essas oportunidades para dentro do nosso município. Eu sempre digo que eu não sou um político de fazer promessas, eu sou um político de assumir compromissos. E o compromisso que eu faço com o povo, com o eleitorado de Tailândia, do Paço Tocantins, especialmente do povo de Tailândia, é atrair esses investimentos através da área da saúde, da educação, da segurança pública, da mobilidade urbana, e trabalhar com prioridades. Porque a gente sabe que o nosso país vem atravessando uma situação bem complicada a respeito da própria política em geral em si, que a gente observa nos jornais aí, que política indo preso por falta de responsabilidade na realidade, na aplicação de recursos públicos. Então, devido a essa dificuldade, nós temos, eu, se eleito por deputado estadual, eu pretendo priorizar algumas ações. Por exemplo, na área da educação, trazer para o nosso município uma universidade pública, para evitar que nossos alunos terminem o ensino médio e vá para Belém ou para outros centros. Então, tendo uma universidade pública no nosso município, isso facilitará muito. Na área da saúde, a gente pretende também fazer várias ações, buscar, como eu disse, não sei de fazer promessas, vou lutar para que isso aconteça, trazer um centro de hemodiálise, para evitar que os pacientes vão daqui para Belém, nesse transtorno registrado, e isso acaba deixando a pessoa mais vulnerável. Então, centro de hemodiálise é uma prioridade na área da saúde. Outra prioridade na área da saúde também é o IML, para evitar as pessoas em Paticuruí, levar seus cadais em Paticuruí para fazer a neocrópsia. E isso acaba também gerando, de certa forma, um desgaste muito grande, principalmente os familiares. Isso também é uma bandeira que a gente vai lutar para implantar no nosso município. Na questão da mobilidade urbana, a gente vai lutar para trazer o terminal rodoviário para o nosso município, que de qualquer forma também vai gerar emprego e renda. E também lutar por pavimentação de ruas, por saneamento básico. Todas essas ações são prerrogativas que um deputado pode buscar através do governo do Estado e também fazer parceria com o governo federal, através de um próprio deputado federal, para poder trazer essas ações para o nosso município. Muito bem. Edson Rios. Boa tarde, candidato. O senhor teve uma votação de quase acima de 7 mil votos na última eleição. O senhor ficou em terceiro lugar na preferência de votos dos eleitores aqui de Tailândia. Então, quer dizer, o senhor foi desaprovado pelos eleitores para governar Tailândia por mais um mandato. Como é que o senhor acha que agora, como candidato a deputado estadual, esse mesmo voto, esse mesmo eleitor que lhe desaprovou como candidato a prefeito, votará em você como candidato a deputado estadual? Eu acredito que eu fiz uma boa gestão. Acredito, tenho consciência disso. Porque muita gente, e a avaliação é feita de várias formas, através do perfil do candidato, através do desenrolar da gestão pública. E tem muita gente que acha que gestão pública só é construção, é construir escolas, é pavimentar ruas. A gestão pública tem várias vertentes. Por exemplo, pagar funcionário em dia é gestão pública. Pagar fornecedores em dia também é gestão pública. Aplicar o dinheiro da educação pagando salário digno aos professores também é gestão pública. Colocar merenda de qualidade nas escolas é gestão pública. Tudo isso nós fizemos. E principalmente, cumprir com as obrigações fiscais da prefeitura. Eu saí da prefeitura sem dever para ninguém. Graças a Deus eu ando hoje de cabeça erguida na cidade de Tailândia. E também não fiquei devendo para nenhum fornecedor e nenhum funcionário público. Isso me dá o respaldo de chegar agora e pedir o voto de cabeça erguida ao eleitor de Tailândia. Como eu disse, a gestão pública funciona dessa forma. Mas, lamentavelmente, eu fui talvez mal interpretado. Talvez eu não... Eu fui um candidato na eleição passada que agi com boa fé. Os votos que nós conquistamos foram os votos realmente conquistados. E aí, é com esse respaldo que eu chego para disputar a eleição de deputado. Porque eu sei que muita gente já refletiu em relação ao resultado da eleição anterior. E isso pode... Nós podemos tirar proveito disso. Aliás, não tirar proveito. O eleitor é consciente. Ele sabe que realmente nós fizemos uma boa gestão. Naldo. Ok. Rei, muito bom dia. Obrigado por nos apontarizar aqui. Como jornalistas aqui do município de Tailândia e também o eleitorado dessa cidade. Em poder estar fazendo essa entrevista, que de pronto atendeu o convite. A minha pergunta também é relacionada a esse assunto que o Exo acabou de fazer. Em um momento de descrença nos políticos, a nível nacional. Onde essa forma de se fazer política, que se vinha fazendo ao longo da história do município, nitidamente faliu. É uma forma falida de se fazer política. Como é que o senhor acredita que com essa conjuntura de descrença nos políticos, descrença naquelas pessoas que por tanto tempo têm recebido a confiança da população e não têm correspondido. E a essa altura do campeonato, uma eleição municipal, uma eleição estadual, com cinco candidatos a deputado estadual pelo município. Por que o senhor acredita que dos cinco candidatos, o senhor é o mais bem preparado ou é aquele que melhor representa os eleitores de Tailândia e da região de Tailândia? Primeiro que eu já passei pelo Legislativo Municipal, eu já passei pelo Executivo. Entendeu? Então, isso me dá um respaldo de ter um pouco, talvez, experiência. Não mais do que os outros, mas talvez, na minha opinião, eu possa usar isso como um fator positivo para tentar consolidar os votos dos eleitores de Tailândia. Eu tenho uma história como funcionário público, funcionário público da saúde e depois como vereador e como prefeito. Então, isso me dá, posso dizer assim, o respaldo de chegar e captar esses votos da população de Tailândia que, como eu disse na pergunta do Edson Kiel anteriormente, o povo está refletindo que realmente nós fomos um bom gestor. Nós apenas não, talvez, não houve uma divulgação adequada de tudo aquilo que nós fizemos. Mas hoje o povo está refletindo que realmente nós fomos um bom gestor. Com certeza. Então, antes da pergunta do Cleito, queria que o Gabriel deixasse, pode deixar aberto para a gente, Gabriel, a imagem e agora a pergunta do Cleito. Muito bem, candidato. O senhor falou da questão da sua gestão, da geração de emprego. Como é que o senhor pode associar durante... Porque o senhor falou agora há pouco que durante o seu mandato o senhor comprou uma área para tentar atrair empresas. E agora há pouco o senhor falou também da questão de ter feito uma gestão que tenha cumprido os compromissos, os compromissos de pagar fornecedores, pagar funcionários públicos em dias. Mas a questão era muito mais ampla. Como é que o senhor pretende, como deputado, que tem uma... Durante um ano ele tem mais ou menos 2 milhões e poucos de emendas parlamentares. Como é que o senhor pretende trabalhar justamente com esse dinheiro limitado, já que é diferente de uma prefeitura que tem um orçamento um pouco maior, para que o senhor possa gerar emprego e renda? E como é que o senhor avalia que na sua gestão, mesmo o senhor tendo essa questão de pagar funcionários em dias e fornecedores, o senhor ter deixado de cumprir, por exemplo, ter distribuído leite a alguns programas sociais que ficaram a desejar no seu governo? Como é que o senhor avalia essa situação toda? Bom, essa questão que você falou da gestão em si, nós fizemos uma gestão em relação a cumprir as obrigações fiscais, porque os recursos já são destinados, são verbas carimbadas. Então a gente não pode desviar dinheiro da saúde para a educação e vice-versa. E a questão que você falou da geração do recurso que poderá ser usado através do deputado estadual para o município é um recurso que é, posso dizer, que é até inferior a 2 milhões, como você colocou. A gente tem que priorizar. Lógico que isso aí não vai dar para gerar emprego e renda. Até porque esses recursos têm que ser alocados em várias áreas, na saúde, na educação, na mobilidade urbana. Então essa questão do recurso a gente vai através de indicações, através de moções que é prerrogativa do deputado. E através do governo do estado, juntamente com o governo, é direcionar algumas ações para o município, independente da verba indenizatória que a gente chama, da emenda impositiva. Aliás, a emenda impositiva a gente pode destinar não só para o município de Itailândia, mas como para vários municípios. O 144. Então a gente tem que priorizar. Eu não vou aqui dizer para vocês que vão trabalhar para os 144 municípios, que eu vou estar fazendo uma promessa aqui enganosa. Tem que priorizar alguns municípios para poder fazer o serviço de qualidade. Só para concluir candidato, a minha pergunta era no sentido de que o senhor como prefeito tinha um orçamento de aproximadamente 10 milhões por mês. O senhor como deputado terá um orçamento, na sua emenda impositiva, de 2 milhões e pouco por ano. Não fica complicado? Não é diferente para o senhor como executivo passar para o legislativo? Então, essa é uma questão, sim. A questão do orçamento da prefeitura é diferente de uma emenda impositiva. O orçamento do município, quem gerencia é o prefeito. A emenda impositiva, quem direciona é o deputado. Independente de quem seja o prefeito, eu irei destinar recursos para o município de Itailândia. Sobre essa questão da aplicação pelo prefeito ou através da execução direta do governo do estado, fica a critério do que for, na realidade, do que for colocado pelo governo do estado para o município através do deputado. Então, essa questão de verba municipal para o governo do estado através da emenda impositiva é muito diferente. Quem gerencia o orçamento do município é o prefeito e o deputado destina o orçamento, aliás, a emenda impositiva para qual município ele achar que deve colocar. Com toda certeza. Candidato, a gente sabe da grande demanda e o grande problema enfrentado em diversas áreas, em relação à saúde, educação, geração de emprego, a questão da renda, agricultura. E tanto eu, quanto os meus colegas aqui, quanto as pessoas que estão em casa, cada um deve estar se perguntando qual realmente é a sua principal bandeira, o que você vai priorizar mais durante a sua campanha para que você possa realmente executar essa meta? Olha, a nossa intenção é trabalhar em várias bandeiras, como você falou, tem que priorizar. A prioridade que eu acho que é fundamental, que é essencial em uma gestão pública, é saúde e educação. Isso aí, essas duas bandeiras a gente vai bater forte para trazer benefícios, melhorias para o nosso município através da saúde e da educação. Com toda certeza. Bom, seguindo a ordem, candidato, o senhor falou agora de conquistas que você adquiriu, fez no seu mandato quanto prefeito. Eu gostaria de saber então, qual dessas conquistas mais representou politicamente para a sua pessoa um projeto que tenha significado tanto assim para você durante a sua carreira política? Eu queria que o senhor relatasse aqui para nós. eu posso relacionar várias ações que foram feitas, principalmente na questão de asfaltamento de rua. Eu fui o prefeito que mais afastei de rua, enquanto de todos os gestores do Tailândia. Eu asfaltei 15 quilômetros, enquanto os outros, em 24 anos, faltaram apenas 23. Eu fui o prefeito que coloquei em ordem a responsabilidade fiscal da prefeitura, a questão das certidões. Eu fui o prefeito que reformei e ampliei 32 escolas, construí escolas na zona rural, por exemplo, a escola da Pão Jesus. Eu fui o prefeito que foi aprovado em vários anos pela qualidade da merenda escolar. Eu fui o prefeito que pagava um dos melhores salários dos professores do estado do Pará. Então foram várias ações e isso me dá o respaldo de chegar e disputar o cargo de deputado estadual. Ok, e agora ainda sobre essa questão das suas ações, prefeito. Há quem discorde que o senhor tenha construído escolas no município, no seu período inclusive há afirmações de que não foi construída nenhuma escola. para que fique claro para o eleitor, para que não gere uma confusão aí na mente do eleitor e do telespectador. O senhor poderia citar alguma dessas obras específicas de construção que o senhor cita ter feito em região? Algumas coisas sobre escolas? Sobre escolas especificamente. A escola da Pão Jesus praticamente é uma escola nova, que era apenas uma sala de aula. Hoje são três salas de aula, com refeitório, com sala de informática. Enfim, é uma escola toda climatizada. Foi ampliação, nós fizemos uma ampliação da escola da Turiaçu, também que eram três salas, nós fizemos mais três. Então, todas essas reformas que foram feitas e ampliações, é lógico que não dá visibilidade. Porque é diferente você fazer uma construção nova do que fazer uma reforma. A reforma só observa quem está lido em convívio diário. E a construção nova dá visibilidade. Isso faz com que dá a impressão de que o prefeito está realmente trabalhando. Muito bem. Prefeito, falando nessa questão de construção, o senhor, no seu mandato, construiu quatro postos de saúde, o senhor não entregou. Não avançou na construção da UPA, que é importante para desafogar o Hospital Geral do município. Não reformou a AME, que era onde o senhor trabalhava antes de assumir como vereador. Coisa que o prefeito atual reformou nos primeiros dias de mandato. E com relação a isso, com relação a toda essa questão da saúde, como é que o senhor pretende trabalhar especificamente na saúde como deputado estadual? A questão da saúde, como eu disse, é prioridade. Vamos levantar essa bandeira lá na LEPA. Como sempre priorizando. Essas questões de construção, de reforma, isso dificilmente a gente consegue fazer com recursos do município. A gente tem que fazer isso através de emendas parlamentares, através de recursos direcionados, tanto do governo do estado como do governo federal. A questão da UPA que você colocou, foi, começou a construção na gestão anterior à minha, e houve um desvio de recursos lá, e isso impediu da gente captar o restante do recurso para poder dar continuidade, porque o sistema ficou bloqueado, assim como na saúde, foi bloqueado na educação, e por isso nós tivemos dificuldade de construir escolas novas, no caso. Postos de saúde foram construídos porque veio verbas diretamente do governo federal para poder fazer esses postos de saúde. Eu não inaugurei porque eu não ia cometer a irresponsabilidade de inaugurar, e só para eu inaugurar e não funcionar de maneira adequada, porque isso requer contratação de pessoal, requer compra de equipamentos, inclusive os equipamentos eu deixei comprados, foi através de emendas parlamentares. Você deixou comprados os quatro? Os quatro postos de saúde. Então, isso aí fez com que a gente não botasse para funcionar, porque, como eu disse, eu não ia cometer a responsabilidade de botar para funcionar e não ter o atendimento adequado à população. Candidato, no que diz respeito à cidadania, muitos e muitos municípios no estado do Pará, mesmo o senhor atuando ou não nos 144 municípios, mas muitos passam por uma dificuldade muito grande em termos de, principalmente, a classe mais carente, o cidadão mais carente, no que diz respeito à defensoria pública. Na sua opinião, o que poderia ser feito para que isso fosse resolvido? A questão da defensoria pública, ela é peculiaridade do governo do estado também, que é a defensoria pública estadual. Então, isso aí, a gente vê a carência, não só em Tailândia, como você colocou, em vários municípios, a gente vai buscar alternativa para poder solucionar esses problemas. Porque um deputado, como eu disse, tem vários prerrogativos que ele pode estar atuando, pontuando, cada uma para poder buscar solução para que o cidadão possa viver de forma digna e justa. Com certeza. Certo. Candidato, a gente acompanha sempre os comentários aqui pelas cidades de Tailândia, com relação ao seu mandato. Muitas pessoas classificam como um prefeito que não tinha pulso para tomar certas decisões. Eu, primeiro, gostaria de saber do senhor, se o senhor concorda com essa afirmação, sobre esses comentários, e como o senhor faria para defender os seus projetos em caso o senhor for eleito deputado estadual. Nessa questão do pulso que você falou, um prefeito, ele trabalha com várias pessoas. Então, uma prefeitura tem várias secretarias. Na minha época eram 11 secretarias. Então, cada secretaria tinha um secretário que tinha autonomia para tomar qualquer decisão. Nessa questão de mandar, de não ter pulso, ficava a critério dos secretários, porque eu dava prioridade para eles, eu dava autonomia para eles resolverem. Então, eu não podia passar... Lógico que o prefeito era eu, mas se você era um secretário de educação, você tinha que tomar conta da pasta e agir da melhor forma possível. Para poder caminhar, fazer a educação caminhar de forma adequada. A outra pergunta seria como é que o senhor faria para defender os seus projetos lá na Assembleia em caso o senhor seja eleito. Na realidade, a defesa dos projetos, ela cabe através de uma votação. A gente indica o projeto e os deputados vão votar pela aprovação ou não dos projetos. Então, a defesa é consistente, feita pelo deputado. No caso, o deputado é que vai fazer a indicação do projeto. E os demais vão votar para ver se a maioria aprova. Certamente, todos os projetos que eu irei colocar na Assembleia Legislativa, eu irei defender de forma incisiva, de forma coerente, para que os demais possam entender que é um projeto que vai beneficiar a sociedade. Candidato, nós estamos a poucos quilômetros da usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores hidrelétricas do país, e há muito tempo a população paraense vem sofrendo com as altas taxas, com um serviço que não é tão bom, é claro que deu uma melhorada nos últimos tempos, mas, sem sombra de dúvidas, é uma das energias elétricas mais caras do país, inclusive a Pesquisa Nacional já comprovou isso. Nós, enquanto cidadãos, ainda não vimos nenhuma ação concreta, uma ação que trouxesse resultados da Assembleia Legislativa do Pará com relação a essa conta de luz, que é caríssima para o cidadão tailandense, paraense no geral, não importa a classe dele, seja um cidadão de baixa renda, de alta renda, a conta de luz é sempre muito cara. E o que ainda torna isso mais complicado são os impostos e as taxas. Eu costumo falar o seguinte lá em casa, quando eu olho para a conta de luz para analisar, eu penso, rapaz, eu pagaria tranquilo se a conta fosse apenas isso aqui, que é o meu consumo. Só que, além do consumo, que já não é barato, tem muitas taxas, muitos encargos e etc. O senhor, enquanto deputado, caso eleito, já pensou nessa situação? O que o senhor acha desse serviço, a forma que é prestado esse serviço, e o valor desse serviço pago ao cidadão? O senhor não acha que isso é um valor muito alto pago por cidadão de um Estado que é um dos maiores fornecedores de energia elétrica do país? E o senhor acha que é possível mudar alguma coisa nesse cenário? Como eu disse antes, eu não sou um político de fazer promessas, eu sou de assumir compromissos. Então, o compromisso que eu faço em relação à sua pergunta, a questão da energia elétrica, é lutar para mudar essa realidade, de que realmente a energia elétrica do paraense é a mais cara do Brasil. E isso é inadmissível que isso aconteça, porque nós somos os produtos... tem produto de energia, né? O zê hidrelétrico de Curuí está aqui no Estado do Pará. Curuí fica no Estado do Pará. Então, é inadmissível que nós geramos emprego, geramos energia e pagarmos o maior preço mais alto do Brasil. Então, isso é um compromisso que eu faço. Lógico que essa bandeira talvez não seja só minha. Todos os demais deputados que serão eleitos vão lutar por isso. Então, numa operação conjunta, através de uma nova visão para mudar essa história, nós iremos fazer, iremos lutar para que isso mude, para que a energia do Estado do Pará seja feita mais barata, para que o consumidor possa pagar de forma adequada. Muito bem. Deputado, candidato, desculpa. Na verdade, nessa situação, voltando à questão da geração de emprego, Tailândia saiu do extrativismo da madeira, nós estamos num período em que o Dende é um dos maiores empregadores do município, mas nós estamos rumo à produção de grãos. Como é que o senhor vê essa questão de produção de grãos, dessa geração de emprego, nessa área aqui em Tailândia, especificamente? Essa questão que você falou de Tailândia está mudando, na verdade, nós já mudamos há algum tempo, o extrativismo para o agronegócio. Só que falta para o nosso município um incentivo. É buscar empresas para poder, claro que só a plantação de soja não vai gerar emprego, porque a maioria é mecanizada. Então, tem que diversificar essa produção através de uma implantação de uma fábrica de rações, e isso certamente irá gerar muito emprego, através de empresas menores, para poder tirar proveito dessa produção, que Tailândia vai se tornar, por um tempo, o maior pobre de produtor de grãos. E isso a gente tem que buscar. Políticas públicas, atrair empresas para o município, para poder absorver essa mão de obra que hoje está ociosa. E a gente não está vendo outra alternativa, a não ser atrair empresas para o nosso município. E nós iremos lutar por isso, iremos brigar por essa questão da geração de emprego através da vinda de empresas para o nosso município. Essa briga, talvez, não tenho certeza, que não vai ser só minha, tem que ser do prefeito, tem que ser do governador, para poder trazer empresas de outros estados para dentro do município de Itaigã, para poder gerar emprego. Com toda certeza. Mais alguma pergunta, Jusenaldo, Edson, Cleito? Candidato, a gente tem, ainda faltam um minuto e mais 20 segundos, nós deixamos à disposição para que você possa se direcionar a cada cidadão tailandense que está acompanhando através do portal, e através da página, e através do canal 7, para que você possa também fazer as suas considerações e aproveitar a oportunidade, falar um pouco mais sobre a sua candidatura. Primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao SBT, ao Portal da Irlandia, agradecer a cada um de vocês que fizeram as perguntas, e agradecer especialmente os telespectadores do SBT. Então, a questão é, para gerar sonhos, nós temos que ter liberdade. Para gerar liberdade, temos que ter democracia. E é através da democracia que gera as oportunidades. E a minha história de vida reflete muito bem isso. Eu sou um homem humilde, sou um homem simples, um homem trabalhador. Sempre procurei buscar minhas oportunidades sem passar por cima de ninguém. Eu costumo dizer que a humildade, ela dura para sempre. E a arrogância, ela dura apenas por um momento, apenas por um dia. É através disso, através desse respaldo, que eu quero humildemente pedir o voto do cidadão tailandense, especialmente, do cidadão do Estado do Pará, para que eu possa ser seu representante na Assembleia Legislativa. Estou por encerrado. A implementar ações que assegurem a população é um verdadeiro direito à cidadania. Já que encerramos o nosso tempo, já esgotado, mas a gente agradece a sua participação aqui. Mas, tenho certeza que cada uma das pessoas em sua residência tiraram as suas conclusões, as suas dúvidas, conheceram um pouco mais da sua trajetória, também conheceram o que você tem a propor para, não só o município de Itália, mas para a região, caso eleito for. Nós desejamos boa sorte na sua caminhada e, lógico, amanhã teremos outro candidato que estará aqui junto conosco. E a cada uma das pessoas que estão em casa, a gente agradece. Agradeço o meu amigo Cleito, do Portal Tailândia, o José Naldo, do Portal Tailândia, e ao Edson Rios, que são jornalistas que estão aí com essa responsabilidade, cada um aqui registrado. Nós estamos também já... Agradecer ao pessoal do Cartório Eleitoral, que também nos orientou, caso a gente esteja... Estivéssemos recebendo aqui cada candidato. Fomos orientados e, com isso, nós deixamos à disposição da sociedade as entrevistas. A gente vai finalizar por aqui. e agradeço mais uma vez a sua participação aqui, Ney. E eu tenho certeza que as pessoas em casa estão satisfeitas com essa sabatina. O primeiro candidato de um sorteio que nós realizamos. Inclusive, o sorteio foi até divulgado, e foi passado também para os candidatos o vídeo. E amanhã a gente volta com mais um programa SBT Tailândia. Eu agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma ótima tarde a todos. E a gente volta a se falar amanhã com mais um SBT Tailândia. E a gente volta a nhân por ele.